O Brasil hoje, por exemplo, a Copa Confederações de 97, o estádio tinha capacidade para 62 mil reais e a mesma empresa. E lá vem o Messi, carregando linha de fundo, foi para o chão e o juiz acho que marcou o pênalti, hein? Ele marcou o pênalti em cima do Messi. Ficou muito claro o pênalti em cima do Gabriel Jesus, Paulo César. A cobrança, o Edson preparado, o Messi também na perna esquerda, partiu o Messi, bateu, pegou, voltou do Messi. É gol! Gol da Argentina! O Messi pegando o rebote do Edson que fez a parte dele.